B1 Fala pessoal gente Desta lista de novo pra vocês De roblox Ficando super rápido 4, 2, 0 Novamente galera 40, 50, 60, 60 Porque eu desde a 10 Fique jogando den of youtube Toda e superta ai E tabu Eu só fiquei aqui pra não deixar pra vocês ficar vendo a mesma coisa toda hora. Vai! Eu consigo! Vai! 300! Agora multiplicaram. Agora... Tá difícil! Número 3! Vai, 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 vai! Agora... Tá ok! Bora procurar esses lugares! Tá, tá bom mesmo, hein? Ai! Tá, eu tenho que tentar achar o meu daqui... Cadê? Vai, anda! Anda, 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 anda! É, anda, anda... Não dá, não! Não dá, não! Não dá, não! Bora, 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 bora Seiscentos Nível quinze Seiscentos Vai, pega Seiscentos Nível quinze Agora eu tô no Nível quinze Vamos sair aqui Galera Não vai ser só pulando aqui Queria te mostrar Não sei se vai ser Mais quarenta Não sei se vai ser Não sei se vai ser Passei daqui Despertar Não sei se vai ser Não sei se vai ser Porque bate aqui fio Vi 5 Apنا 7 11 12 13 14 15 agora de novo, mais um alguém não perde, vai orange falcon é o mais fácil de ser conseguido vamos ser um, mas acabou já acabou galera agora 12, 10 28, 22 28, 22 valeu a pena galera bora, bora bora manda talfa manda talfa pra mim vai aceito manda talfa R$23. R$23. eu só preciso de uma pedra desse tamanho aqui, ó, consegui, consegui, pronto, vai, 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 galera, levou 25, bora lá, bora lá, tá bom, eu já tenho um rebote, galera, tem uma área de rebote, agora a gente vai lá de novo, bora lá, tá longe, né, galera, a galera ainda tem que dar o aqui, tá falando, peraí, bora, e aqui é a Redbird, eita, ah tá, eu ainda tô tentando, não sei, eu não tô vendo, posso lá, eu ainda cheguei a ver, pulei, aqui, Misterious Cavern, Caverna Misteriosa, bora lá, vamos pular, tá, não se faz, aqui, não, 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 vem pra cidade de neve, agora a gente fica a saúde, abençoado, esper about 10 . ok não, 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 é aqui não, é aqui não, é aqui não, não sei, achei, entrei, eu não vou passar de fogo, e aí eu não tô indo Achei. A cidade de larva magra, sei lá. Chegamos. Chegamos. Olha lá. Chegamos na área. Para de pular. Oxi. O que é isso? Pulei. Não pulei, não pulei, não pulei, não pulei. Ah não, eu comprei aqueles... 10, tem medo. 10! Sabe o que é 10? 10 é 10! Galera, esse lugar estranho. 8 mil também. Inferno Versal. Vou dar uma passada mesmo. Aqui é o lava com esse. Tô pegando lava, tô pegando lava. Tô pegando lava. Tô pegando lava. Tô pegando agora. Vai, vou. Eu vou, vou cobr compte rápido. Um... Ai pum! Uh, co... Ai, anda, andando.. andando Um... Peguei, peguei. Cheguei, quase caiu na lava e o meu prêmio é mil steps, dois mil steps. Será que só tem isso? Achei também, 500 gemas, peguei quase todos os baús, não sei se é quase, é eu peguei todos os baús, galera, praticamente já zerei esse jogo, tá né, já zerei quando atualizar eu não vou estar zerando porque eu dei esse burst é muito caro, é 75 o próximo de burst, eu só tenho um pouquinho, deu nem um milho, deixa eu ver até quanto tempo vai ser, daqui a 5 horas sua, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilhem nas redes sociais, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!